Ah, quanto querer Cabe em meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata, se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga que me afaga a pele Que sei, luar Pra iluminar as trevas fundas da paz Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Crescei, luar Pra iluminar as trevas fundas da paz Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Gostou? Já que você viu até aqui, aproveita e se inscreve no canal Valeu!